e o filho vamos lá mostrar para esse povo como é que faz uma amarração de carga filha vamos olha ali ó cristianzinho já tá na lida fora tá pronto para sair viajar já ou não tá pronto 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 ai ai ó já veio com a cesta básica vamos iniciar o videozão então meu filho dá um tapa na tela ai ai olha o naniquinho estão prontos está arrumando ai para viajar meu filho vamos ver que tem de bom nessa geladeira vamos ver o que você leva ai esse molinho verde como é com pão ? com pão ? com pão Virado só iogurte Energético Olha isso, energético Goiaba na laranja Você tá louco mesmo Você nem bebeu ainda no almoço, hein Isso é É por causa do rolê de bicicleta Que você deu, demos um rolê de bicicleta Hoje, piazado Pai, matei o Cristianzinho Fomos lá pro centro e dar um rolêzão, não é não, Cristian? Deu uns 30km, entendeu? Deu 30km de bike, que é um atleta, né, cara? É mais assim, agora já posso começar com ele Já pode de novo, e tá indo pra onde, Cristianzinho? Eu vou pra Sete Lagoas, BH e Betinho, mano Três entregas? Quatro Eita, você é bom mesmo, hein Olha ali, duas carguinhas Não é que você aprendeu mesmo, cara? Ó Carguinha, né Ah, é? Duas cargas, meu filho, ó Tá pesado, hein? Duas cargas, deu 7 mil quilos Você tá bom mesmo, hein É Duas cargas nenhuma aqui, né Os caras falam, né Ah, duas em uma, né É que os caras aqui puxam um pouquinho Mais de vez Demais, hein, piazado Então tá aí a carguinha dele, ó Aqui é um ZMDF que você tá carregado, não é? É, meu filho Passou aí Passou aí sim, tá bem apertada por baixo Pra não correr Vai na manhinha do gato, né, meu filho Olha quem que tá aí, a Suzinha, ó Oi, Suzinha Como é que tá a senhora? Eu tava quase indo lá pra comer uma picanha Picanha é onde? Nós só comemos osso Fica longe da minha neném Tô filmando, Cê, Su Ah, tô filmando Mulher mais baileira de Curitiba e região aqui, ó Su Manda um abraço pra galera, é isso? Fala pro papai, fala pro papai Quem que foi nos bailão aí na década de 2010 aí Conheceu a sua Era baileira demais, né não, Su? Ai Tá linda, né? Muita gaúcha comigo mesmo Ela tá bonita, né? Puxou o pai, ó Puxou o pai de linda que ela tá É tudo Ai, uma linda senha, né? Tava bom demais, hein? Tava filé Aí, ó E lava a louça ainda, né, Nico? É nada que cê lava a louça Olha aí, tesouro Então tá aí a carguinha do brabo E eu tô com a minha carguinha aí também, ó Opa Aqui parece ser um negocinho aí, um complementinho Mas tá aí a carguinha que eu tô indo lá pra Canoas Canoas? Canoas, né? É barco ou é Canoas? É Canoas Canoas Olha aí, rapaziada Cargão bruto desse aí, ó Bem amarradinho Daqui a pouco eu vou subir ali em cima E vou mostrar pra vocês, ó Que aqui, ó Tá de grande utilidade esses cabos de aço aqui, ó Que eu fiz uma vez, ó Esses cabos de aço aí Tá de grande utilidade pra esse tipo de amarração Daqui a pouquinho eu subo ali E mostro Então, como é que amarrava? Aí os caras fazem o seguinte Eles abrem essa tampa Se não tiver os cabos de aço E passam a cinta por aqui Aqui E vem por aqui, ó Ah, passa no meio É, só que daí Se a tampa Essa grade de madeira Assim, ó Que nem a do Atego Regaça tudo Fica uma frestona, tá ligado? Começa Começa a detonar, né, cara? Começa a estragar Ou se não Quando você carrega também Uma máquina Que ela pega no meio, Christian Do caminhão E não tem pra amarrar por dentro A cinta pega por fora aqui, ó E aperta a tampa aqui A tampa vai empenando Assim, ó É ficando Tá por dentro? Tá É Porque se ela pegar a cinta por fora Quando o material encosta Aqui assim, ó Por dentro, ó Quando o material encosta aqui assim Por dentro A tampa pode apertar aqui Que o próprio material Não deixa a tampa empenar Agora, quando o material Vai no meio do caminhão Se apertar a cinta A tampa faz assim, ó Ela empena É a coisa mais feia do mundo E tem que cuidar, né? Porque uma carroceria dessa Ficou cara, piazada O Ralph falou pra mim Que ele foi fazer um orçamento De uma carroceria Essa semana Dessa aqui Igual Igual não Menor que essa Trinta centímetros Menor que essa Ficou no valor De vinte e cinco pau, velho Não só o caminhão Subiu de preço É Quanto Tudo que compõe caminhão Por exemplo Uma carroceria dessa Na época que eu fiz Acho que eu paguei Dezessete mil E hoje o Ralph foi ver Tá custando Vinte e cinco mil reais Uma carroceria dessa Então subiu Subiu demais Eu não sei se Ficou caro a madeira Não sei o que rolou Enfim Ficou caro demais, rapaziada E hoje estamos aí Só ajeitando O Cristian vai sair hoje E ainda, Cristian? Bora, né? É? Adiantar um pouco A viagem melhor, né? Vai ver se passa São Paulo hoje Vai passar São Paulo hoje? É, Bia? É Até aqui, rapaziada Onde a gente mora Aqui em Curitiba Dá aproximadamente Quatrocentos quilômetros Até São Paulo Então são Em média Sete São em média Sete horas de viagem É, Bia? Sete horas de viagem Então se ele adiantar Um tanto hoje Amanhã você pode ficar Mais de boa Dormindinho, né, Cristian? Amanhã Vou acordar na aviola Vou acordar na aviola Tá bem tranquilo Às vezes a gente Sai daqui pra fazer Sai daqui cedo Vai dormir já lá Do perto de BH Isso aqui é muito cansativo, né? É cansativo Que nem eu vou Passar de Lagos, né, mano? É É 80 quilômetros Pra frente, né? 70, 80 O que é o pior, Cristian? Da viagem? O que você acha Eu acho que é o pior Tem, não tem? Acostumou já, né? Tudo é trabalhoso É, né? O pior, pior mesmo É só o lonamento, né? É, né? Sim mesmo, cara O lonamento não é fácil Até o Cristian de noite Pra vir Ele só jogou o lono por cima No outro dia Eu ajudei ele aqui Amarrar aquela ali Não é fácil, rapaziada Caminhar um truque Tirar de baixa Às vezes o cara acha que Gosta de ver os vídeos Tudo, anima Só que a hora que cai na estrada Aí vê que eu pego É bruto, não é? Você é bruto Tem que ser brabo, não tem? Você é brabo Você é brabo, mano? Você é brabo Senão eu não aguento, não Pega é pegado E a geladeira, Ana, ali? Só leva iogurte energético, Cristian? Iogurte energético Sucrilhos Sucrilhos Kellogg's? Bifo de amor Eita, tiazinho, bruto Bom demais Mas é isso aí, rapaziada Daqui a pouco o bichão acelera Já tem um cronograma de viagem Você faz na tua rota Na tua cabeça Um cronograma De onde você vai parar? Onde que é a tua ideia De parar e dormir hoje? Lá no Grau Vai dormir lá? Aham Que horas mais ou menos Você acha que vai estar lá? Um ano Umas onze horas Umas onze horas Eita Que horas são agora? Quarenta É, umas sete horas Até São Paulo Mas tá levinho também Rende Só que o ruim, rapaziada Sempre dessas cargas assim Que é alta Que nem eu falo pro Cristian Ela segura demais o vento Por mais que ele às vezes Esteja até um pouquinho leve Não esteja pesado Acaba que não faz média O caminhão Essas cargas assim Talvez essa até vá fazer Porque tem o peso Que embala, né? Pesadinho E não deixa parar tanto Deu peso ali Deu boa Mas esse tipo de carga Às vezes o cara vai pôr um baú Olha O cara vai pôr um baú E eu aqui, rapaziada Tava aqui essa semana Um seguidor do canal Viu que eu ia lá pro sul Falei Bastião, nós temos um materialzinho Pra levar lá pro sul Falei Ah, cara Eu não vou Coletar Ele falou Não, eu levo aí na tua casa E o cara vai buscar lá Onde você For descarregar Eu falei Oxa Aí também Aí Aí é molezinho demais Não é não, Cristian? Daí ele veio Trouxe o material aqui Carregamos ali na frente Sei lá 300 quilos Nem dá 300 quilos Acho que dá uns 200 quilos E daqui a pouco Ele vai vir aí Pra trazer a nota E fazer tudo O restinho do serviço E amanhã também Acelera de viagem Pesada Então tamo aí Só organizando detalhes Cristianzinho já tá com o roteiro de viagem E aí, Cristian Viu se vai fazer o canal? Não vai? O que vai rolar? A galera tava pedindo pra você fazer um canalzinho Será? Comenta aí Comenta aí Eu quero ver os comentários É, você leu os comentários daquele vídeo? Eu li, mano Eu li só na hora que saiu É? Na hora que postou, ué É, a galera O que é que você faz? Não é isso que faz o canal, não É, eles falaram Fala pro Cristianzinho fazer Pra nós seguir ele Pra nós ver ele Se lascando na estrada também Se lascando Fazendo entrega Ah não Mas tá bom Então, né Cristian Agora só motivo de Segunda-feira Acho que faz tudo, né? Eu acho que faz, mano Quatro entreguinhas Dá pra fazer no dia, né? Acho que dá pra fazer É, né? Você fazendo É duas, sete lagoas, não é? É duas, sete lagoas Até meio-dia Você desembola Sete lagoas E vai lá pra BH Descarregar mais duas entreguinhas Aí, rapaziada O Nice funciona assim, ó O Nice funciona assim Ele vai descarregando Ao mesmo tempo Que ele já tá descarregando Eu já tô olhando Carga pra ele de novo Se pintar alguma Que a gente vê Que dá pra acelerar Eu já falo, ó Cristian Já mando os documentos Já vamos conversando Com o cara Enquanto a gente vai Mandando documentos E acertando as ponteiras O Cristian vai correndo Fazendo as entregas Vai fazendo as entregas É, o pai dele Vai fazendo as entregas E a gente vai dando Câncer no povo Daí a hora que eu falo Que ele fala Ah, tá ok Daí eu falo Não, o caminhão Já tá indo aí e tal Daí sempre dá certo, cara Geralmente Difícil não dar certo, né Cristian? Difícil não dar certo É, e agora sim, ó Por mais que 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 Diminuiu um pouco de carga Tudo mesmo assim Ainda sobra carga, cara Pros dois caminhões É, sempre tem carga Quando não tem A gente consegue montar De duas cargas, assim É Cara, sempre tem alguma coisinha Pra tá levando pra lá E pra cá E voltando Mas é isso aí, rapaziada Deixa eu lá mostrar pra vocês A amarração Levar minha nenenzinha Lá em casa Que veio aqui Na rua um pouquinho Né, viu? É, tica Isso aí E lá vai Naniquinho Saindo de viagem Aí, ó Você tá doido Motorista Eita Badanona raspando Olha o foguinho bruto Ó Ó, tipo Tá louco, hein Motorista Vai com Deus Meu filho Que nós vamos ali Mostrar Pra vocês Aqui agora Como é que fica Ó A amarração Nossa Eu deixei minha xícara Aqui de ontem, rapaz Vou tomar café aqui Mostrar pra vocês Então tá lá Rapazada, ó Cabo de aço Aqui, ó Pega aqui por dentro E prende tudo Mas tá frouxinha Essa cinta Prende ali Prende aqui por dentro Dá um toquezinho Nessa cinta aqui Galera Fica bem preso Aqui no meio Colocaram remontado Porque não como na lateral Passei dando uma volta Aqui, ó Daí não tem perigo De correr nem pra lá Nem pra cá Fica travadinho Aqui mais um Preso por dentro Sempre falo disso aqui Porque se não tiver Isso Não tem como Amarrar esse material Daí tem que abrir A tampa Passar por debaixo Da tampa Fica maior trabalho De fazer esse trampo Fica maior trabalho De fazer Na hora de amarrar E Também não fica Tão presinho Assim E outro detalhe Aqui fica bem mais fácil Quando descarrega Alguma peça No meio Daí não força A tampa Lateral Se você colocar Por fora Aqui a cinta E pegando por aqui Vai que nem penar Essa tampa De cima Então tá aí Eu já fiz até vídeo No canal Rapaziada Vou ver se eu deixo Um cardzinho aqui Mostrando o dia Que eu fiz aqui Pra você estar fazendo Aí também Pra viajar Com um pouco mais De segurança Aqui já tem um materialzinho Vou levar lá Aí o materialzinho Coloquei aí Vou levar lá Amanhã quero ver Se eu saio de viagem Também Aí eu sigo Viagem de boinha Venha saio cedo De casa Dessa semana Já vamos lá Em busca de canoas Lá nós vamos ver O que nós vamos arrumar Pra carregar Pra voltar Ou pra Curitiba Ou pro litoral Catarinense Ou pro interior De São Paulo Ou pra Minas Aqui nós arrumamos lá Beleza Então tá aí a cargona Aproximadamente 12.700 kg De barra de ferro Parece uma carguinha Que não tem peso Mas dá peso Com força Peso bruto Demais Bem amarradinho Carguinha baixinha Boa de andar É isso Cristiano A gente saiu Viajar hoje Aí com o tempo Tem um dia e meio Pra viajar E amanhã Eu saio também Tudo certo Fermes Pesado Finalizar um vídeo Mas confira Sempre aqui Sempre tem altos Vídeozinho bacana No canal Que eu faço Dando dica Dando ideia Mostrando É isso aí O seguro Morreu de velho Vale a pena Fazer uma viagem Mais tranquila Bem acoplada Carguinha Pra não ter problema Fechou? Tchau